Excelente dia, excelente tarde, excelente noite e também excelente madrugada para cada um dos senhores e senhoras que estão aqui comigo nessa super maravilhosa live, live de perguntas e respostas, né gente? Uma semana passou, um mês todo se foi, né gente? Vocês perceberam isso? Tanto que esse mês foi rápido, né? Voou, estava conversando com a doutora Vitória aqui esses dias, aí a gente comentando da questão de arte marcial, né? Que ela vai voltar a treinar jiu-jitsu, eu vou voltar a treinar jiu-jitsu também, aí ela falou, não, vou começar semana que vem, porque semana que vem dá um mês fechadinho, certinho, aí eu falei, mas como assim, gente? Como assim? Julho já se foi, é complicado, né gente? Julho já se foi, muito mais, muito rápido, né gente? Como é que vocês estão aí, gente? Excelente dia, excelente tarde, excelente noite, excelente madrugada, essa live vocês bem sabem, né gente? É a live que eu venho aqui e volto respondendo aquelas perguntas que na live de quarta-feira, por algum motivo, não foram respondidas. O que eu peço pra vocês nesse comecinho de live, gente? Vou até colocar aqui, ó. Curte, compartilha, deixa seu joinha, vou colocar aqui também, chama o pessoal dos grupos, tá? Sempre, gente, é importante demais você curtir, compartilhar, deixar seu joinha, porque isso faz com que o próprio YouTube aqui, ele enxergue que a gente tem um conteúdo relevante. Então, quanto mais curtida, quanto mais pessoas aqui curtindo, compartilhando, deixando o seu joinha, gente, aí sim, a gente consegue mostrar pro YouTube que o conteúdo nosso é valioso, e é mesmo, né gente? Graças a Deus, graças a Deus, conteúdo mais valioso, mais maravilhoso, é Deus vem abençoar a gente com muitas coisas, permitindo que a gente consiga, sim, entregar o nosso melhor sempre, sempre pra todo mundo. Então, já vou dando o meu excelente dia, né? Saúda a todos com a paz do Senhor, a paz de Deus, né? Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salom a cada um de vocês, Licínia, a Vânia, né, que falou que tava melhorando, como é que você tá, Vânia? Melhorou também. Licínia, Nelly, vamos ver quem mais aqui, Wanda Torres, a Rio Veste daqui a pouquinho chega aí, né? A Rio Veste deve chegar lá pra perto das 10 horas aqui. Vamos ver quem mais tá com a gente aqui, né, gente? Como é que vocês estão aí? Como é que tá o tempo de vocês? Tempo aí? Melhorou o seu aí no frio, Nelly, ou não? Vamos ver quem mais tá com a gente aqui. Ah, gente, vocês viram? Até a Peronis falou assim, se o doutor Marcelo fosse falar o nome de todo mundo, igual eu fiz na sexta passada, ele estaria enrolado. Graças a Deus, né, gente? Eu tenho muitos membros aqui, mas não são tantos ainda, né? Você que não é membro do meu canal, eu já peço pra você duas coisas, gente. Ah, deixa um recadinho importante. Como que 20%, gente, das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas, o que que eu fiz pra conseguir fazer as pessoas serem inscritas, gente? É, gente, somente quem é inscrito... Ó, entenda o seguinte, o inscrito não tem nada a ver com membro. Inscrito é diferente de membro. Você primeiro se inscreve no canal pra receber notificação, ativa todas as notificações. Vocês podem perceber que direto eu venho cá, solto novo vídeo aqui, solto novo vídeo ali. Todo dia, gente, tem vídeos agora aqui no canal, todo dia. Peço pra vocês ativarem a notificação, porque com isso, dessa maneira, ativando a notificação, toda vez que eu venho aqui ao vivo e faço a resposta dessa ou daquela pergunta, gente, você pode, naquele momento, ter a resposta da sua pergunta. Meu objetivo, como ele é trazer muita informação, às vezes eu entro aqui pra responder uma pergunta só, gente, observa o tanto que eu tô fazendo isso. Observe o tanto que eu tô fazendo isso. Eu entro, respondo uma pergunta, de forma muito rápida, direta, objetiva, e essa pergunta pode ser a sua. Por isso mesmo, seja inscrito no canal, por gentileza, por favor. Seja inscrito. Depois disso, caso você possa, torne-se membro. Eu vou fazer uma live tão logo com a Júlia, só ensinando vocês a se tornarem membros do meu canal. E, por consequência, né, gente, se tornando membro do meu canal, você pode ser membro do canal do Dr. Marcelo, a regra, o caminho que a gente vai fazer é um só. Eu tô com um microfone aqui melhor, mais embaixo, me dá um ok se tá ok ou não o som também, por gentileza, vai me falando aí se tá legal. Enquanto isso, eu vou vendo aqui. Ah, então, deixa eu finalizar. Gente, quem não é inscrito no meu canal, e se você tá aqui me assistindo agora, fala, Dr. Rafael, eu não tô conseguindo te mandar mensagem aqui no YouTube. Aqui, tá, gente? Aqui no YouTube eu não tô conseguindo, doutor, te mandar mensagem. Eu não tô conseguindo comentar na live. É porque você não é inscrito no canal. Tá ok, gente? Os comentários, os comentários, ele vai ser, os comentários vai ser abertos sempre pra quem é inscrito. Gente, e se inscrever é só clicar ali, se tornar inscrito. Nós já estamos em quase 6 mil inscritos nesse canal, graças a Deus. Então, por gentileza, por favor, vê se você é inscrito aqui no canal, se você não tiver conseguindo mandar mensagens pra mim, é porque você, é porque você realmente não é inscrito. Você não sendo inscrito, você não consegue mandar mensagens aqui. Por gentileza, por favor, se inscreva aqui no canal. Depois de se inscrever, gente, aí sim. Ah, Dr. Rafael, me inscrevi. Você se inscreveu? Maravilhoso. Excelente, perfeito. Aí você pode ser membro. Membro bronze, prata, ouro, super ouro. Aí o detalhe também, tá, gente? Por gentileza, se você é membro bronze, primeiro, seja membro. Se você é membro bronze, vê se você consegue ser membro prata. Se você é membro prata, veja se você possa ser membro ouro. Se você é membro ouro, vê se você consegue ser membro super ouro. Então, logo a gente faz uma live aí, só, 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 ensinando vocês a se tornarem membros aqui do canal. Quem que tá com dificuldade, quem não consegue, até a questão de colocar renovação automática. Que aí vocês conseguem facilmente aí, facilmente já, ter todos os meses, vocês como membros. Ah, eu fiz um videozinho, vocês viram lá? Esse símbolozinho que aparece do lado, de vocês, é só eu. e cada mês que passa você sendo membro, ah, membro por mais um mês, membro por mais outro, membro por mais outro, membro por mais um mês, no final vocês vão ter o meu rosto aí, do lado do nome de vocês, totalmente preenchido. Olha que maravilha. Vai ter o meu rosto totalmente preenchido. Na quarta-feira, a gente recebeu uma visita legal, muito bacana aqui, importantíssima no meu escritório, um cliente daqui de Uberaba. Gente, vocês que são daqui de Uberaba e região, sempre avisem antes de vir, não tem problema, que pode acontecer assim, da gente se ver aqui, da gente se trombar aqui, você poder me conhecer. E essa cliente, ela levou para casa, aquele negócio que eu estou fazendo tanto suspense. Vamos ver aqui. Ah, gente, quem é de Uberaba, quem vem aqui no escritório, quem conhece, passa por aqui, vai pegando isso aqui de forma presencial. Quem não é de fora, vai ficar na curiosidade até chegar aí na sua casa, hein, gente? Maravilhoso, né? Ah, gente, eu estou doidinho para mostrar isso para vocês, mas não sei não. Vamos ver se eu mostro. Ó, vamos fazer um trato? Na live de segunda-feira, na live de segunda-feira, se tivermos aqui 500 pessoas assistindo simultaneamente, mesmo antes de chegar isso aqui, na casa dos senhores, eu vou mostrar o que é, hein? Na live de segunda-feira, entendam bem, hein? Por isso eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, hein? Mesmo se não chegando na casa dos senhores, ainda, vai chegar isso aqui, presente meu de todo o coração, um simples presente de gratidão mesmo por vocês que me acompanham, me seguem aqui e confiam nos nossos trabalhos. Live de segunda-feira, se der 500 pessoas na live, assistindo ao vivo, aquela live da segunda-feira, segunda-feira dá que dia, hein, gente? Até ver aqui. Aí, vocês vão ver o que é isso. Aí eu mato a curiosidade de todo mundo. Fechado, gente? Será que dá, hein? Será que dá, hein? Vamos ver, vamos ver. Então, eu quero aí vocês curtindo, compartilhando o meu canal o máximo, o máximo, o máximo que vocês conseguirem. Gente, tudo quanto é grupo, tá? De amigos, conhecidos, parentes, familiares, compartilhem. Se a nossa informação está sendo bacana para você, leve essa informação para mais gente, por gentileza. Então, vai curtindo, compartilhando, deixe seu joinha. Você quer isso aqui, matar a curiosidade do que é isso aqui antes de chegar na sua casa? 500 pessoas na live de segunda-feira. Segunda-feira já, pelo que eu vi, que já é dia primeiro, né? Igual eu falei aqui, o mês foi embora. Segunda-feira é dia 1º de agosto. 1º de agosto, segunda-feira, hein? Então, na nossa live de 1º de agosto, se tiver 500 pessoas assistindo aqui, sei que é uma meta bem alta, mostro para vocês, a gente mata a curiosidade. Vamos ver quem está aqui na nossa live, já para iniciar as respostas, né, gente? Iniciar as respostas das perguntas. Essas perguntas, aquelas que na quarta-feira não foram respondidas. Não foram respondidas, então vamos lá. Excelente dia, Arnaldo, Leli Elema, Helena, Eva Cardoso, Diza Santos, Reinaldo Venceslau, vamos ver quem mais está aqui, gente. Balci Matos, Adelina Rodrigues, Eliane Birá, vamos ver quem mais está aqui, Luiz Pereira Pereira, Creuza Alcântara, Maura Santos, Vera Lúcia, Eremite, Edja Maria, Edja, eu respondi uma pergunta sua, né? Um daqueles vídeos, Isomar Lourenço, vamos ver quem mais aqui. Nerisse sempre chega cedo, né, que na live de quarta-feira ela estava aqui desde as 8h30. Gratidão, tá? Lídia Silva, excelente dia, a gente precisa de uma solução para você, hein, Lídia? Cristiane, chuva de bênçãos para você também, para a minha família. Gente, sempre coloque a mim nas suas orações. Ah, vocês viram que eu fiz uma live, gente? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, lá no meu Instagram, com uma moça me entrevistando, gente, é, até uma, uma moça lá, que a mãe dela é cliente nossa, olha que maravilha. Me entrevistou lá, e eu vou subir aqui para o YouTube, tá? Aí, assim que eu subir aquela live que eu fiz no Instagram, em outro momento, vocês vão estar aí, colocar o nome dela assim, conheça um pouquinho da minha história. Tá ok, gente? Vocês procurem aí, vai procurando no YouTube, vai ter uma live, conheça um pouquinho da minha história. Vamos ver quem mais está aqui. Sônia Maria, Ilda Lima, Gil Gomes, Liane Santos, Osmar Lisboa, quem mais, hein? Karine Barbosa, minha grande esposa. Gente, sigam o canal da minha esposa também, por gentileza, tá? O canal dela, Karine Barbosa, sigam o canal dela, por gentileza, por favor. Wanda Gelina, Semira Correia, Jairnice de Azevedo, Ingetralde, quem mais? Jurema Cordeiro Baços, Ivane Vieira, e o Cé dos Santos. Conforme o pessoal vai entrando, Isabel Silva e João Brasil Neto. Vou responder uma pergunta sua hoje, tá, João? Janice de Azevedo. Gente, conforme o pessoal for entrando aqui, eu vou... Se o pessoal for entrando, aí eu vou também, dando o meu excelente dia, Tereza Oliveira Baião, Marcelo Elias Costa. Vou dando o meu excelente dia pra vocês. Tá ok, gente? Então vamos lá, deixa eu colocar isso aqui pra cá. Só puxar uma telinha pra cá. Só pra organizar as minhas telas. Meu computador voltou do hospital. Preciso dar falando da questão do áudio, se tá legal. Então vamos lá, né? Nilceia dos Santos, Maria Darcy Oliveira, vamos lá. Gente, deixa eu pegar aqui, então, a primeira pergunta, live, perguntas e respostas, hoje, 29 do setembro, acabando o mês, né? Neide Tomaturo, Sônia Maria, Martinha Faian, Dirce Dias, Dimas Araújo, né? Que voltou a aparecer nas nossas lives aí, maravilhoso, excelente. Gente, olha, essa câmera aqui, depois que meu telefone, meu computador voltou da... do hospital, ele... Ficou boa a imagem, né, gente? Gostei. Liane Santos, excelente dia. Liane, a gente se colocou uma pergunta aqui. Sim, Marcelo Elias Costa, tranquilão. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, gente, é da... Alice Bernardes. Elizabeth Zonta, excelente dia. Alice Bernardes. Gente, quem foi entrando aí, falar aqui, ah, não falou meu nome, vocês vão me corrigir, nem falando o que eu já... eu venho falando, tá? Alice Bernardes. Tenho dois contratos do BMG há 12 anos, minha dívida nunca acaba, preciso de ajuda. Alice, essa é a grande luta nossa. Essa é a grande luta nossa. Esse é o grande trabalho nosso. Essa é a grande luta nossa. Esse é o grande trabalho nosso. Que é o que, nesse momento, a gente está trabalhando muito, mas muito mesmo, que é a questão da luta contra o RMC. Rita Adão, excelente dia. A luta contra o RMC. Irene Dacil, Rogênio Lúcia, Eliane Birá. Gente, o RMC é... sempre, de forma muito resumida, Dirce Dias, Ana Maria. O RMC, gente, é um cartão de crédito que foi vendido para vocês como empréstimo. Vera Silva. Então, o RMC, ele é um cartão de crédito vendido como empréstimo. Simples. É um contrato que ele era para ter data fim, na verdade, não tem. até lá, até lá, no próprio extrato de pagamento do INSS de vocês, não tem data fim, não tem. De jeito nenhum. Infelizmente, no extrato de pagamento do INSS de vocês, para quem, eu falo que é aposentado, pensionista, não tem data fim. Não tem. Expliquei na live de quarta, com exemplo, inclusive, falando do novo cartão, vamos ver o que vai virar disso aí, né? Mostrei na live de quarta que, infelizmente, infelizmente, é uma dívida que vai perpetuando. E mostrei naquela live de quarta, por quê? Se você não assistiu a live de quarta, volta quarta-feira, por gentileza, e assiste. Alice, as formas que a gente tem tido hoje, Valdelece Franco, excelente dia, Fábio Gama, Clemência, gente, as formas que a gente tem tido hoje para a questão do RMC é levar para a justiça. A gente tenta, de forma extrajudicial, brigar, sim, muitas vezes, sim. Mas, infelizmente, isso está sendo resolvido lá na justiça, só lá na justiça. Infelizmente, infelizmente. A gente queria que fosse assim, não. Eu estou totalmente aberto a acordos, eu falo sempre isso para os bancos, a gente coloca isso lá nas audiências, a doutora Vitória sempre coloca isso nas audiências. A paz de Deus, a Vicínia, acho que a gente já tinha comentado você aqui também, Isabel Silva, excelente dia. Então, infelizmente, o caminho é lá na Balnei Passos, só lá na justiça. se a gente não agir, vai ser lá na justiça. Na live de segunda-feira, eu vou trazer uma informação. Lembra aquela live da segunda-feira, da segunda-feira mesmo, dessa semana? Eu fiz uma live mostrando que aqui em Minas, eu expliquei para vocês o que era IRDR. Quem assistiu a live lá entendeu. IRDR. eles acreditam que o Rio Grande do Sul também está seguindo o mesmo caminho de Minas Gerais? Olha que incrível. Naquela live de segunda-feira, eu falei, gente, ó, vamos correr. Dalva Nascimento, excelente dia, Vera Lúcia Oshiro, Tereza Alves. Gente, observem, gente, que eu na live falei, vamos correr porque as coisas estão caminhando. e correndo bastante. Aí eu fui falar de interpartes, erga homens, para quem que era possível essa ou aquela decisão. Rio Grande do Sul está tomando o mesmo caminho de Minas. E cada vez mais, gente, a justiça vai seguir caminhos semelhantes. Não é que eu sou vidente, não, gente. Isso é simplesmente pura experiência. Falei lá na segunda, no decorrer dessa semana, um advogado que trabalha para mim, que é o coordenador do jurídico aqui, doutor Ícaro. Falei, doutor, olha essa decisão, olha que o Rio Grande do Sul, igual o senhor falou, está seguindo o mesmo caminho de Minas Gerais. Marilda, excelente dia, Lindomar, excelente dia. Então, gente, observem isso, observem isso. Alice, qual que é o caminho que você pode utilizar? A Julia vai colocar aqui o grupo para você entrar em contato com a gente, entra no grupo e aguarda, ou você pode simplesmente salvar aqui o nosso contato aí no seu telefone e chamar a gente pelo WhatsApp. vou colocar aqui embaixo passando, olha, aqui embaixo, está lá, nosso número de WhatsApp, está observando? Vou até colocar aqui para cá, nosso número de WhatsApp, o número de 34, telefone 999701500. O caminho, gente, eu não queria que fosse judicial, mas está sendo somente judicial. A gente tenta muitas vezes resolver fora da justiça, mas os bancos continuam, continuam tentando aí empurrar, né, gente? Não precisa, não precisa disso, mas vamos ver, né? Vamos ver? Está bom, gente. Vida que segue, vocês têm a minha aqui, comprometido com vocês, é porque eu fico triste, sabe, de ver algumas decisões aí do, algumas atitudes por parte dos bancos. Eu fico triste, eu queria que eles viessem para o acordo logo, a gente afinaliza, ter todo mundo feliz e acaba com essas dívidas, mas não, né? Mas vamos lá. Vida que segue, trabalho nosso que segue, continua e continuará sendo feito da forma mais séria e comprometida com você, tá ok, gente? Fátima Silva, é, doutor Rafael, Maria José, excelente dia, Lídia Silva, é, Maria José Ferreira, Fátima Silva colocou assim, doutor Rafael, me tira uma dúvida, o RMC gera quando a gente pega empréstimo ou quando rouba a margem da gente? Vilma Gonzalez, Tereza Oliveira Baião, Giovana Alves, Piedade Maria, Maria Zilma, excelente dia para vocês, gente. Quem consegue responder isso aqui? Vocês já até colocaram lá que daqui a pouco eu vou contratar cada um de vocês por causa da experiência de vocês. isso, Maria José, excelente dia, maravilhoso dia, né? Paz de Jesus, o amor de Maria, com a sabedoria do Espírito Santo, para mim, para toda a minha equipe, gratidão, tá? Vamos lá. RMC, gente, gera quando a gente pega o empréstimo ou quando rouba a margem da gente? Na verdade, gente, o RMC acontece, igual eu falei, quando a gente vai pegar o empréstimo, não tem mais margem nenhuma, e a gente pede o empréstimo e eles vendem o RMC, que é um cartão de crédito. que nunca chega na sua casa. Dificilmente chega na sua casa. Por isso mesmo, o RMC, ele não gera quando eles roubam a margem. É quando a gente vai pedir o empréstimo, às vezes nem pedir um empréstimo. A gente quer um empréstimo, a gente acabou a nossa margem inteirinha. Aí, o que o banco faz? Ah, mas eu consigo liberar de outro jeito aqui. Aí, esse outro jeito, gente, é te vendendo um cartão de crédito, que essas dívidas infinitas, impagáveis. Tem como pagar, gente? Tem. Tem como pagar. Mas, infelizmente, o como pagar é pagar totalmente o que eles querem. Tem gente aí, gente, que pegou mil, dois mil, está devendo dez, doze, quinze, vinte, até trinta mil reais, mesmo pagando dois, três, quatro, cinco anos. Tem lógica isso, gente? Não tem. Não está certo isso, não. Margarida Santos, excelente dia. Selma Souza, não sei se você já tinha comentado seu nome. Jurássio Firmino, Isoldo Oliveira. É, gente. Então, Fátima, você vai lá pegar o empréstimo, se às vezes está sem margem, eles te vendem um cartão de crédito dizendo que é um empréstimo, na verdade, é um cartão de crédito. Então, acontece isso. Roseli França, próxima pergunta aqui. Doutor, é possível terminar de pagar um contrato de empréstimo e ficar pagando ainda RMC? Pironice, excelente dia, gratidão por todo o seu trabalho de divulgar as nossas lives nos grupos. Rizomar Lourenço, excelente dia, Fanny Celeste, Roseli, vamos lá. É possível terminar de pagar um contrato de empréstimo e ainda ficar pagando RMC? Sim, é possível. Por que isso, gente? Porque o RMC, ele não tem data fim. Pega o seu extrato de pagamento, pega o seu extrato de pagamento, pega o seu extrato de pagamento do INSS, observa que lá todos os seus empréstimos têm data de início e data fim, têm quantidade de parcelas. Gorete Rezende, excelente dia para você, mas o contrato de cartão de crédito não tem, gente, não tem, não tem, não tem. Então, você vai pagar, terminar de pagar o empréstimo e ainda vai ficar pagando RMC? Muitas vezes, sim, a não ser que você pague todo o valor que eles falam que você deve. Seria isso? infelizmente. Infelizmente. Então, é possível isso? Sim, é possível, tá, Roseli? O caminho, infelizmente, está sendo judicial. Deus abençoe que daqui a pouco a gente consiga, fora da justiça, soluções. Estamos trabalhando para isso também. Maria Luiz Miguel. Doutor Rafael, já tem algum parecer do nosso RMC, da nossa região? Maria Luiz Miguel, pelo que eu vi, você parece que, acho que é Orlândia que você comentou, eu acho que São Paulo, né? Eu creio que é São Paulo sim a sua região. Vamos lá. Gente, o estado de São Paulo é o estado que a gente tinha, que eu, sinceramente, tinha o maior temor de trabalhar. Por que isso? Porque o estado de São Paulo, gente, é onde está concentrado a sede dos grandes bancos. A sede dos grandes bancos está, grande maioria deles, no estado de São Paulo. E, por consequência disso, as probabilidades, as chances de ter bons resultados lá acabam por ser menores. É meio que, quem que é policial ou militar aqui, ou civil, depois coloca aqui nos comentários para mim, por gentileza. sabe aquela camaradagem, assim, o policial militar não quer mexer com o policial civil, vai fazer uma prisão ali, tem sempre aquela questão de procedimentos a cumprir, fica meio aqui, Sônia Maria, excelente dia, Jurássio Firmino. É mais ou menos isso, os juízes em São Paulo não queriam meio que se indispor com o banco. Isso, análise minha, tá, gente? Com base nas decisões e o caminho que a gente vai vendo das decisões na justiça. seria isso. Então, então, era uma grande dificuldade o estado de São Paulo, mas graças a Deus, com a graça de Deus, Deus abençoou muito e lá tá saindo muito boas, muitas boas decisões, muitas, graças a Deus. Inclusive, cadê a Maria Helena, hein? Cadê a Maria Helena? Inclusive, a policial civil, eu dei o exemplo, lembrei dela aqui. Marina Carvalho, excelente dia, Luiz Matheus, então, a gente tem isso. Mas, todos os estados brasileiros, a gente tem tido boas decisões contra todos os bancos, nós temos tido boas decisões, até agora sim, na grande maioria das vezes sim. Por fazer um saldo aí, quem tá ganhando o jogo, graças a Deus, até agora somos nós. E vamos permanecer até o final assim, com a graça de Deus e as orações de vocês cada vez mais. Então, Maria Luiz, Miguel, inclusive você se tornou membro na minha live de quarta-feira, gratidão por isso, Deus abençoe muito você e a sua vida também por causa disso. Vamos passar pra pergunta agora da Rita Adão Souza. Gente, eu vou dar uma aceleradinha pra ver se eu consigo responder muita pergunta, tem muita gente aqui que deixou perguntas lá na quarta-feira, eu vou ver se eu respondo ao máximo, que não der, eu faço novos vídeos, igual eu tô fazendo. de manhã à tarde, de manhã à tarde, de manhã à tarde à noite eu não tô soltando vídeo não, né? Então, gente, por favor, ative todas as notificações pra você não perder nada, que a próxima pergunta, às vezes, quando aparecer aí um apitinho no seu telefone, até quem comentou, quem comentou que falou que parecia como se fosse um plim-plim da televisão, né? Eu venho aqui e o telefone é a pita e eu entrando aqui. Mas, normalmente, gente, eu vou entrar é quase todo dia em nove, meia de e-mail, duas e meia, nove, meia de e-mail, três, nove, meia de e-mail, quatro e meia, dependendo da quantidade de perguntas que eu tenho pra responder. Quitadão Souza, você tá por aí, Rita? Cadê você, hein? Luzia Alves, excelente dia. A Rita colocou assim, sou viúva, tenho uma casa, eu tenho que pagar IPTU? Sim. Tem que continuar pagando, tá, Rita? As dívidas, elas não morrem com a pessoa. Não morrem com a pessoa. Dívidas que morrem com a pessoa são aquelas que não são absorvidas pelo espólio. Faz sim, né? Deixa eu explicar pra você. Ô, Rita, vamos lá. Uma pessoa morreu, ela tinha 10 mil no banco. Aí, essa pessoa faleceu e ela tinha 10 mil no banco, 10 mil no banco, e ela tinha 15 mil de dívidas, então, 10 mil pagar as dívidas, ainda 5 não tem pra onde pegar. E quem pega esse patrimônio, gente, quando a pessoa falece, gente, até quando a pessoa não tem nada de patrimônio, é necessário abrir o inventário, tá? Mesmo a pessoa não ter nada de patrimônio, é necessário abrir o inventário. vocês já ouviram falar da figura do inventário negativo? É mais ou menos por aí. Então, se a casa tá no nome dele, a dívida do IPTU, ela permanece. Mas, logicamente, não é ele que vai pagar. Quando abrir o inventário, aquele conjunto de patrimônio, aquele conjunto de bens, tudo que a pessoa tinha no nome dela, tem o nome de espólio. E isso, esse conjunto de bens, de patrimônio que vai pagar as contas. Seria isso. No caso aí, Rita, ainda temos um problema. Naquela live de quarta-feira, eu respondi uma pergunta falando que dívidas de IPTU, infelizmente, levam o imóvel até pra leilão. Então, tenha atenção aí, tá? Se precisar de auxílio, nosso número tá aqui embaixo, 3499701500. Inclusive, pra ver disso, de como abrir o inventário, a gente pode indicar um colega advogado especialista nisso. Vocês bem sabem, eu sou bem sincero, gente. A parte que eu domino, vocês podem me contratar. A parte que eu não domino, gente, eu posso fazer indicações de pessoas que têm conhecimento na área pra vocês. Arnaldo, excelente dia pra você. Tive atrasado na live de quarta, hein, Arnaldo? Arnaldo, a gente tem que ver da questão dos seus documentos aqui. Você mandou uma mensagem pra mim lá no Instagram. Deixa eu ver se até se a Júlia já respondeu aqui. Júlia, olha a mensagem do Arnaldo, lá no Instagram, tá? Por gentileza. Então, Rita, você tem que pagar sim. E a casa está no nome dele? Por quê? Porque você não fez o inventário, então é necessário que você faça o inventário. Chama no 3499-70-1500 pra gente ver se consegue indicar um colega advogado pra te auxiliar aí, tá, Rita? Uma pessoa boa que faça o trabalho igual a gente faz aí pra você. Tá ok? Às vezes, forma parcelada, como você pode pagar. recebi uma cliente que é a Helenice na quarta-feira e ela falou, nossa, doutora, o que você está fazendo é... é pela gente, eu fui em outros advogados, é no mínimo dobro. No mínimo dobro. Então, por isso mesmo, né, gente, eu quero, assim, advogados, parceiros meus que façam por vocês igual eu estou fazendo aqui. Condições mais facilitadas de pagamento, confiar realmente na idoneidade, na certeza de que vocês estão comprometidos comigo e vão fazer os pagamentos até o fim, mesmo que às vezes atrasem aqui ou ali, mas realmente estão ali comprometidos, assim como eu estou aqui com vocês. A Márcia Lúcia, qual o valor pro RMC? Ô, Márcia, o RMC hoje tem um valor acima de dois mil reais, dois mil ou dois mil e trezentos, sendo membro e não sendo membro do canal. A júria vai colocar um link aqui de um grupo, gente, entre nesse grupo somente quem não nos contratou ainda. Que a pedido do doutor Marcelo, eu estou fazendo o valor abaixo. Valor abaixo. Qual o valor abaixo? O valor antigo. Mas vou segurar somente até o finalzinho agora desse mês. E no cadastro agora, fixo mais tardar até semana que vem. Corram, corram, corram. A júria vai colocar aqui link do grupo pra quem ainda não nos contratou. Se você entrar nesse grupo e já nos contratou e a gente identificar, não fique triste, mas a gente vai te remover desse grupo porque o intuito dele são pessoas que ainda não nos contratou ainda. Provavelmente você é um desses, tá, Márcia? A júria vai colocar o link do grupo aqui no chat, observa que ela vai colocar agora aí. E o valor, valor antigo, 1.500 pra quem 1.500 pra quem é membro do meu canal, do canal do Dr. Marcelo, 1.800 pra quem não é membro, tá? Seria isso. Corre, observa aí no chat. Salva o contato nosso também, 349-9970-1500 que você estando no grupo a gente vai te chamar, você chamando ali também a gente vai te atender. Ana Maria Borges Pereira, bom dia, se eu sacar com esse cartão ainda será uma vida, dívida eterna? Ana Maria Borges Pereira, vamos lá, você tá falando cartão, provavelmente cartão novo. Gente, toda modalidade de cartão de crédito, o cartão de crédito antigo do RMC, o cartão de crédito novo, cartão de crédito consignado, observem que, eu fiz um exemplo na live de quarta, acho que eu posso até retornar esse exemplo. Como é que é um cartão de crédito, gente? Um cartão de crédito, deixa eu até pegar um cartão de crédito aqui meu, vou pegar meu cartão da Caixa Econômica Federal aqui pra dar de exemplo. É poupança, tá gente? Quem quiser mandar piques de presente, brincando, tá? Piques só pelo trabalho que a gente presta pra vocês. Gente, esse aqui é um cartão de crédito meu, poupança da Caixa, não é um cartão de crédito, é um cartão de poupança. E vamos ver que tá Rafael Batista como meu nome. Se você compra com um cartão de crédito num mês, gente, onde, quanto que você tem que pagar a fatura do cartão de crédito? Não é no mês seguinte? Rizomar Lourença, excelente dia. Gente, observa isso. Se vocês compram num mês um cartão de crédito, vocês têm que pagar no mês seguinte. o cartão de crédito novo, o novo cartão consignado, gente, vocês têm ali, mais ou menos, pra quem recebe um salário mínimo, R$1.100 pra pegar, eu acho que é isso. Desses R$1.100, parece que 70% é saque do valor, 30% pra fazer compras. Se vocês têm R$1.100 ali, aí vai descontar 5%, que daria aí uns R$60 por mês. Então, acompanha meu raciocínio, gente. Vai descontar R$60 por mês. R$60 por mês vai descontar. Vamos lá? R$60 por mês vai descontar. Você vai lá e faz um saque de R$700. E vai no mercado e compra mais R$100. Sabe quanto que vai vir a fatura do mês seguinte, gente? R$800. R$800. Olha que maravilha. Você compra R$100, faz o saque de R$700, que é um novo RMC. Vou colocar umas aspinhas aqui. Você vai ter uma fatura no mês seguinte de R$800. Você vai ter descontado no seu benefício R$60. Você deveria pagar R$800. Vai pagar quanto? R$60. R$60, gente, para vocês terem noção, R$60 não paga nem o mínimo da fatura. Lembraram desse exemplo de quarta-feira? Lembraram desse exemplo de quarta-feira? Nesse exemplo, R$60 não paga nem o mínimo da fatura. E aí? E aí? E aí? se você já pegou R$700 porque estava precisando de dinheiro pega o cartão fazer compras não paga nem o mínimo da fatura você vai ficar devendo o banco. Aí entra realmente dívida sobre dívida juros sobre juros você vai ficar sabe aquelas rodinhas de rato, gente? Que muita gente às vezes a gente vê em filme e o pessoal acha que lá para os Estados Unidos tem essa mania, né? Coloca o hamsterzinho lá e ele correndo correndo, 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 não sai daquilo ali. É isso. É um loop infinito. A justiça, a gente já não entende que... Deixa eu guardar no cartão poupança aqui, né? Olha que maravilha. Gente, a justiça entende que realmente é impagável infinito. As decisões que nós estamos tendo recentemente é tudo isso, gente. Dívida impagável, dívida infinita. Não é o doutor Rafael que está falando isso, não. É a justiça. Eu falo isso porque vira e mexe Maria Darcy Oliveira, excelente dia, Raquel Flores, Maria Pacheco, Chico. As pessoas, muitas vezes, bancos financeiros vão lá e falam assim, ah, esses advogados estão exagerando. Não estamos, gente. É a justiça. A justiça mesmo que está decidindo nesse sentido, não é a gente. O trabalho nosso é só mostrar para a justiça a situação. Quem julga é o juiz, não é o Rafael aqui. Quem julga quando o banco apela e muitas vezes ele está perdendo são os desembargadores. não é o Rafael aqui. Então, eles estão decidindo essa linha na maioria das vezes, tá? Uma dívida eterna. Eu falei que não recomendo não, tá, gente? Tem que ter um motivo muito específico para vocês pegarem o cartão. Tem que ter um motivo muito específico para vocês pegarem esse cartão. Até, acho que o Durval, naquela live, falou assim, doutor, coloca uma ordem de prioridade de pagamento. Gente, eu vou ver se eu crio um material para dar para vocês, deixar para vocês para dividir em pedacinhos e aqui dentro do canal uma playlist que vocês conseguem assistir uma atrás da outra e não nesse formato de live maior porque vocês assistem um vídeo exemplo de 10 minutos, capítulo 1, 10 minutos, capítulo 2, só como você sair das dívidas. Eu vou fazer de tudo para criar esse material para vocês. Cristiane, excelente dia. Tá ok? Acho que aí eu consigo ajudar melhor. Nunca faça uma dívida para pagar outra dívida, a não ser que tenha um motivo específico para isso, tá, gente? João Brasil Neto, estou fazendo compras no cartão e pago no boleto. Tem que deixar de comprar para entrar com processo contra o banco? João Brasil, vai depender do qual processo que você quer entrar. Se é o RMC, por que que talvez você teria algum problema? Você está fazendo compras e também está pagando o boleto. Se você está pagando o boleto na integralidade, tá ok. O que não pode acontecer, João, é o que acontece muitas vezes. Você paga o boleto na integralidade, paga todo o boleto e o banco ainda desconta inteirinho do seu pagamento. Na fatura seguinte não gera crédito para isso. Observa lá, se você está pagando a totalidade das suas compras. Observe se está tendo desconto e observe se aquele desconto que está tendo depois vem como crédito. E se você deixar de comprar para entrar com processo, se for do RMC específico, é recomendável, porque senão vira uma bagunça de um tamanho, tá, João? O que eu te recomendo? Chama no 349-9970-1500 para a gente entender melhor a sua situação e te dar o caminho exato, 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 tá? Vou dar uma aceleradinha, gente, que a gente tem mais ou menos aí mais 20 minutos de live. Rita Monteiro, excelente dia, e eu separei muita pergunta para responder aqui, deixa eu correr. Tem pergunta ainda da Selma, da Débora Duarte, tem muita coisinha aqui. Paula Azevedo, excelente dia, Rosa Maria, excelente dia, vamos lá. Lima Socorro, Doutor, o Itaú quer fazer acordo de 20 mil para 10. Luísa, deve ser magasino Luísa, de 53 mil para 4. O senhor resolve para mim? Resolvo, Lima. Resolvo. Aqui abaixo, tá aí, 349-9970-1500. Eber Borbo Pereira, excelente dia, Dagma Tironi, Edna Jesus. Lima, chama no 349-9970-1500 que a gente pode se estudar o seu caso. Provavelmente, eu estou até puxando, deixa eu puxar outra pergunta sua aqui, ó, você colocou isso aqui também, ó. Tem um dado isso aqui para o senhor resolver para mim suspensão do consignado de superendividamento, ok, ok. No caso aqui, ô Lima, provavelmente eles vão te recomendar uma consulta. Ademir Roque, excelente dia, vou te recomendar uma consulta, tá? Para a gente entender o seu caso e analisar a documentação. A gente tem dois passos aí. Primeiro, entender o seu caso. Segundo, analisar a documentação. Então, se você já chamou 349-9970-1500, a gente vai agendar as consultas para você. Panusa Duarte, excelente dia, Guilherme Barreto, José Elias, por isso mesmo, tá? 349-9970-1500. Gente, toda vez, do lado de lá é um banco, do lado de cá você pode chamar a gente. Gravaram isso? Toda vez que do lado de lá é um banco, do lado de cá você pode chamar a gente. Nós somos especialistas em dar soluções para débitos e dívidas bancárias. Naquela live que eu fiz no Instagram com uma amiga nossa lá de Brasília, inclusive concursada, servidor federal, do Tribunal Superior eleitoral. Então, ela... Eu vou até subir a live para cá depois, se já não tiver subido. É justamente isso, tá? Eu falo lá que desde o início da minha advocacia eu especializei em débitos e dívidas. Sempre. Já passei diversas coisas com isso, né gente? Nossa, já fiquei devendo demais. Se não fosse experiência, conhecimento e a prática por ter passado e saber exatamente como agir hoje. Eu não estaria aqui ajudando vocês. E a graça de Deus me sustentou nesse período todo. Dei depressão, aquele povo me dando igual o doido sem parar, brigando, enchendo o saco. Nossa senhora. Difícil. Mas superei isso, graças de Deus me permitiu. Tereza Alves, posso pagar a fatura via Pix? Porque não estou conseguindo pagar o link que o senhor me enviou, não está disponível. Gente, via Pix a gente pede para que não seja, tá? seja via boleto. Está com dificuldade? Júlia, pega o nome da Tereza para a gente entrar em contato. Mas, de qualquer forma, deixa eu colocar o Pix na tela aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo pegar o Pix aqui. Gente, façam o possível para sempre, 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 sempre pagar via... Eu vou ter que digitar o Pix nosso aqui, gente. Só um minutinho. se pagar sempre via... via boleto. Pix é nosso CNPJ. Fica se eu lembro de corre. 45675 006 0001 63. Só confirmar, tá, gente? Se é isso mesmo, tá? Eu acabei de digitar aqui, estou olhando se é isso. Eu sempre peço para você, gente, para os senhores e senhoras, por gentileza, por favor, pagar sempre a sua entrada no Pix. Você não contratou a gente, quer contratar, sempre paga a entrada no Pix, a entrada sim, mas as demais parcelas no boleto. Agora, se você está com dificuldade, aí paga a parcela e depois manda o comprovante para a gente. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, tá? Deixa eu fazer um testezinho aqui que eu vou colocar na tela, tá, Tereza? Vou colocar na tela aqui qual que é o nosso CNPJ. Tá, fazer um teste de transferência que transferir, transferir um centavo para mim. Vamos lá, quatro, cinco, meias, meias, sete, cinco, zero, 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 um, meia, três. Ah, não, está faltando o número, zero, 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 meia, zero, zero, meia, zero, 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 um, meia, três. Só um minutinho, tá, gente? Não, não é isso Deixa eu ver aqui se eu acho Gente, eu acho que eu tenho o CNPJ aqui Daqui a pouquinho eu já acho também, tá gente? Vocês me aguardem, por gentileza, que até o finalzinho da live eu coloco qual que é o nosso Pix aqui Achei Deixa eu corrigir aqui, gente, só um minutinho Gente, o Pix nosso é esse aqui Pix é nosso CNPJ 45675518000163 Vou fazer o teste de novo aqui pra ter certeza que eu não tô fazendo errado Vamos lá Vou tentar transferir de novo pra mim 45675 518000163 É isso mesmo, tá gente? Vocês vão ver o nome Cuidado com golpes, né? Direto tem golpes por aí Vocês vão ver o nome lá que tá assim Rafael Batista, Sociedade Individual de Advocacia Soy Joe Sim, soy Joe Esto que ele os habla, né? Sou eu que vos falo aqui, gente Rafael Batista, Sociedade Individual de Advocacia Pix é nosso CNPJ 45675518000163 Gente, por gentileza, só a entrada, tá? Você que vai entrar no grupo aí Vai contratar a gente agora Agora você pode usar esse aqui pra pagar a entrada Vou deixar aqui abaixo Até posso pegar isso aqui também E deixar... Quer ver? Deixa eu fazer um negocinho Olha que legal Deixa eu pegar isso aqui Pera aí, só um minutinho, gente Vou colocar rodando aqui abaixo Porque se alguém por acaso Precisar de novo Enquanto eu respondo as próximas perguntas Fica passando ao menos aqui abaixo É bom também, gente Que com isso vocês conseguem sempre Deixa eu pegar aqui Vocês conseguem sempre Saber qual o nosso número de contato Aqui é o nosso número de WhatsApp E aqui, ó Pix é nosso CNPJ Vou deixar passando aqui abaixo Porque aí quando vocês assistem a live Vocês ficam seguros, tá? Vocês vão sempre ver que Olha lá, ficou bom assim, gente Pix é nosso CNPJ Vou deixar passando esse bannerzinho Até o final da live aqui Nosso número de WhatsApp é esse aí Pra vocês também terem segurança Deixa eu correr aqui, gente Dez minutinhos Eu tenho que responder um monte de perguntas ainda Vamos ver aqui quem mais, hein? Alice Bernardes Roseli respondi Rita Adão Lima Socorro Já respondi Tereza Alves Que é esse aqui do Pix Vamos lá Débora Duarte Quando a suspensão dos consignados Tem um grupo de WhatsApp Pra que eu possa entrar É interessante, né, gente? O que vocês acham? Eu vou conversar com o doutor Marcelo A gente criar um grupo de WhatsApp Em prol já Da suspensão dos consignados A gente vai fazendo movimento Às vezes, né? O WhatsApp é mais difícil de mexer De monitorar Às vezes até um grupo de Telegram Não sei Sugestiona pra gente Dá as dicas pra gente Perona está na live E ela também dá a dica Vamos ver que jeito que fica melhor, né? Não sei Pensar Tem muita gente comentando disso De fazer um grupo de WhatsApp Pra guardar Pra entender Não sei Vamos pensar Às vezes o grupo Pra colocar uma lista de espera É interessante, né? Ah, Durval Eu vi sua pergunta aqui, tá? Você tinha colocado Fazer um passo a passo Alencando as prioridades E como temos que fazer Tipo, dívida X Vale X pontos E assim sucessivamente Márcia Feliciano Falou que acompanhava o canal da Karine Minha esposa Maravilha Vera Lúcia Diza Santos Oceane Cardoso Maria Presunto Que maravilha, hein? Nilce Ster Ismênia Oliveira Então, vamos lá Vamos pensar nessa possibilidade Tá, Débora Deixa eu correr aqui pra ir Terminando essa live, né? Nossa, tem mais quatro perguntas aqui Então, agora Pra Selma Souza Novaes Ribeiro Doutor Rafael Como a gente faz Pra contratar endividamento A suspensão junto? Selma Se você tá com a questão De superendividamento E dentro da superendividamento Quando a gente está Superendividado Aí tem a questão Sim, da suspensão Por seis meses Isso já tá mais claro Mais fácil Quem está em situação De superendividamento A suspensão Não só desconsignado Gente, mas de tudo Tá mais próximo Tá aqui embaixo O número de WhatsApp 34 999 70 15 00 EDD 34 Telefone 999 70 15 00 Eu tô com um programinha novo De live aqui nesse computador Gente Eu vou ver se eu consigo Aprender como usar Parece que dá pra fazer Bastante coisa lá Aí eu falo assim Ah, nosso número de Pix Aí aparece na tela Deve dar uma explosão Alguma coisa assim Nosso número de telefone Aparece um foguete De um lado pra outro Aí vem uma pessoa Deixa o número na tela Tudo isso aí a gente consegue Mas organizar mesmo Vamos aqui agora Ednalva Doutor IPTU E taxa de condomínio Em atraso Pode abater alguns anos? Há mais de cinco anos Caduca? Sim Gente Vamos lá Toda dívida Não executada Ela tem um prazo Prescricional De cinco anos O que que significa isso? Gente Prazo prescricional Quem que sabe aí Por gentileza Prescricional Maria Pacheco Excelente dia Vamos ver aqui Lucelena Esse de Excelente dia Lucelena também Gente Prazo prescricional É um tempo Que aquela determinada coisa Deixa de ter efeito Então prazo prescricional Pra gente de direito É aquilo que perde o tempo Perdeu o prazo Ou seja É o famoso caducar Que a gente entende É o famoso caducar Ou seja É a perda Do direito Eles tem ali Gente O prazo de cinco anos Pra entrar com a ação Contra você Pra te cobrar judicialmente Inclusive Tem uma tese Que eu tô acompanhando Já falei algumas vezes De que Passados cinco anos Nem mais Extrajudicialmente Pode te cobrar Tô desenvolvendo isso também Pra parar essas Ligações aí Infernais Chatíssimas Absurdas Que a gente fica tendo Que ouvir a asneira Dessas empresas Vamos ver aí Tô acompanhando essa tese Daqui a pouco tem novidades Pra vocês também Eu sou quietinho Tá gente Eu sou Eu sou legítimo mineiro O pessoal fala que mineiro Come quieto Come pelas beiradas Eu vou estudando Vou fazendo as minhas teses aqui Vou rabiscando meu caderninho Aí daqui a pouco Sai essas coisas Que a gente tá vendo aí É essa Esse caminho jurídico Que é a outra tese jurídica É muito bom De poder desenvolver teses É Maravilhoso isso Então prescricional Então prescricional Gente Se vocês quiserem Assim Fala doutor Rafael Dá um significado De prescrição Pra gente É o famoso Caducar Agora vocês querem Um significado Vamos pensar aqui Vocês querem um significado Bonito Pra vocês às vezes Escreverem Vou até pegar Na internet aqui É a perda Da pretensão Ao exercício Do direito De ação Nossa Bonito demais Né gente O direito é bonito Né gente O direito é maravilhoso Eu gosto da minha profissão Valderice Frank Excelente dia Luísa Maria Maura Gente É bonito demais Né É a perda Da pretensão Ao exercício Do direito De ação Ô maravilha Que coisa bonita Né E tem gente Por aí Gente Que gosta de falar bonito Pra ficar engambelando Enrolando os outros Né Por isso que eu gosto De falar simples Pra vocês Doutor Marcelo É assim Também Vocês precisam É entender O que que é isso Então cinco anos Caduca Caduca Perde o direito De ação Sim Significa que em cinco anos Quem é o autor Né O título ali Do título Quem é o banco A prefeitura Que seja Ela perde a pretensão Ao exercício Do direito de ação Ou seja Não pode mais É Te executar Entrar com a ação Contra você Seria isso Tá Prazo prescricional Cinco anos É o mesmo Que caducar Gente Lá no Código civil Código civil Tem a questão Dos prazos Prescricionais Vocês quiserem Lá no Código civil Curiosidade apenas Tá gente Não precisa Tem dúvida Me pergunta aqui Prazos prescricionais Salvingando Tá lá no 205 e 206 Minha memória É longe Mais longa Tá melhor Que a memória É mais curta Então vamos lá Passa pra próxima Aqui Artigos 205 e 206 Do código civil Se não tiver Nesses exatos Tá lá pertinho Tá gente Vocês vão passar Longe não Vamos aqui Terminando essa live 56 minutos De live Gelson Vieira Doutor Rafael Tem como Parar de pagar O cartão consignado Quem responde Pro Gelson aí Gente Tem como parar De pagar O cartão consignado Qual alternativa A gente tem Pra parar De pagar O cartão consignado Vai respondendo Enquanto eu vou pegar Aqui também É Pra vocês seguirem O canal Da minha esposa Júlia Prepara aí O link do canal Da Karine Por gentileza Pra colocar aqui No chat Também Pro pessoal Seguir Gente Finalizando essa live Me segue no Instagram Também Me segue no Telegram Onde que mais Me segue no Facebook Onde que eu tiver Rede social Me segue Compartilha Pra que as pessoas Também me sigam Nessas redes Facebook Instagram Facebook Instagram Telegram WhatsApp A gente não tem grupos Aí Pensando talvez Colocar um grupo De membros O que vocês acham Gente Um grupo Exclusivo De membros Hein E aí O que vocês acham Coloca nos comentários Também por favor Gente E aí Gelson Vieira Quem já respondeu Pro Gelson Tem como parar De pagar o cartão Consignado Não Não De jeito nenhum Só com o doutor Rafael Só na justiça Só com o processo judicial Gelson É infelizmente Hoje O parar de pagar Ou você se submete A aceitar Que o valor Que eles estão Te falando É o certo E paga inteirinho Sem discutir Sem chorar Ou aceita a luta Com a gente A briga De forma judicial Tá De forma judicial Aí sim Essa grande luta Já teve até agora Muitas decisões positivas Deus abençoe Que cada vez Venha mais Então seria isso Tá Gelson Nosso número Tá aqui abaixo Tá DDD34 Telefone 999701500 Ajuda pode colocar Também um grupo Aqui do WhatsApp Pra que você Entre no grupo E a gente te chame lá A gente faz O valor antigo Como o doutor Marcelo Pediu Então seria isso Tá Seria isso Tá ok Gelson Chama a gente Lá Que a gente Vê Como pode Te atender Melhor Infelizmente Não tá tendo Muitas alternativas Não Tá Júlia Prepara aí Que você vai colocar O link Da Karine Barbosa Gente Terminou a live Corre lá no canal Da minha esposa Se inscrevam Por gentileza Por gentileza Por favor Por favor Daqui a pouco Eu imploro pra vocês Vamos lá Última pergunta Aqui gente Terminando essa live 59 minutos Quase na Na risca Na risca Aí Vamos aqui pegar A última Perguntinha Nossa Live muito boa Graças a Deus Essas últimas lives Todas Tem sido Maravilhosa Maristela Lourdes Excelente dia Yolanda Vitor Excelente dia Azuleite colocou Assim Doutor Rafael Meu esposo Foi emprestar O dinheiro Na caixa Para comprar Remédios Clonaram o celular Dele Por pix Levaram todo O dinheiro Dele De Sede Fantuque Excelente dia Para você Gente Com relação A isso aqui Eu vou colocar Para vocês Estou organizando Esse aplicativo Que eu já faço live Isso aqui Anotem por gentileza Vou colocar na tela Agora Olha o que aconteceu Com a Azuleite O esposo dela Foi pegar dinheiro Impressado na caixa Para comprar Remédio Conaram o celular E levaram todo O dinheiro dele Gente Eu acredito Só nisso aqui Súmula 479 Do STJ Gente Eu não Vejo Outra Coisa Senão O que está escrito Aqui Por isso que eu falo Eu sempre trago Caderninho da prosperidade Para as lives Gente Eu enxergo isso aqui Toda hora O que está falando As instituições financeiras Respondem objetivamente Pelos danos Gerados Causados Por fortuito interno Relativo a fraudes E delitos Praticados por terceiros No âmbito De operações bancárias Por que que no seu caso Azuleite Vocês Foram lesados Foram vítimas Porque vocês estavam Transacionando Por meio De uma instituição financeira Aqui Vizinho a mim Em Em Uberlândia Um grande promotor De justiça Doutor Fernando Martins De uma ação civil Acho que foi Uma ação civil pública Ele conseguiu A condenação Inclusive da Caixa Gente Para vocês terem noção Deixa eu ver Se eu consigo pegar Essa decisão aqui Quer ver MP Acho que mandei até Para a condenação Caixa Econômica Federal Deixa eu abrir aqui Gente Finalizando essa live Deixa eu A gente vai Inclusive foi agora Poucos dias Ó Vítimas de golpe Deixa eu abrir aqui Compartilhar Compartilhar tela Deixa eu ver aqui Janelas Guia do Chrome Deixa eu ver se vai ficar legal Aqui o compartilhamento Se vai ficar legal Eu coloco na tela Vamos ver se Deu certo aí Deu certo aí Aqui Tá a súmula do STJ Aí gente Falando que as instituições Financeiras Respondem objetivamente Pelos danos gerados Por fortuito interno Relativa a fraudes E delícias Praticadas por terceiros No âmbito de operações Bancárias Deixa eu tirar agora Só o comentário O comentário O banner atual Beleza Vamos ler essa notícia Rapidinho Para fechar a live Vamos aqui Daqui a pouco Vocês finalizam Essa live E vamos lá O canal da minha esposa Gente Olha aqui Publicado agora 21 de setembro de 2022 Finalzinho da tarde Em ação civil pública Gente Se tiver pequenininho Pode ficar tranquilo Que eu tô lendo pra vocês Tá Fiquem tranquilos Em ação civil pública Deixa eu Ixi Quase saí da tela Em ação civil pública Proposta em conjunto Pelos Ministérios Públicos De Minas Gerais E Federal A Justiça Federal Em Uberlândia No Triângulo Mineiro Condenou A Caixa Econômica Federal A indenizar Duas mulheres Vítimas De golpes Em getral de excelente dia Vítimas de golpes Em cerca de Em cerca de 33 mil reais Os valores Os valores Cobrirão Danos materiais E morais Sofridos Pelas vítimas Gente Observem isso aqui Ministério Público De Minas Gerais Na cidade vizinha A minha aqui Condenou A Caixa Econômica Federal E fiquem tranquilos Que eu tô lendo Se estiver pequeno A gente vai aumentando aqui Mas eu vou lendo pra vocês Deixa eu ver se eu consigo aumentar Ai, não tá Ficando maiorzinho Mas tranquilo Segundo os Ministérios Públicos As mulheres foram Vítimas da ação De estelionatários Nos dois casos A Caixa teria sido acionada Para prontamente realizar O bloqueio das transações E reconhecer a fraude Isso aqui é um caso Semelhante de um cliente meu Até se você estiver Se acompanhando Marco Aurélio Olha isso aqui Marco Aurélio Checone Então a gente As mulheres Gente Elas ainda Foram lá E chamaram o banco E falaram Tá errado isso aí Porém Conforme a ação Civil Pública A Caixa teria agido Com descaso Em mitigar as perdas Gente, normalmente Eles ficam jogando Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Utilizando-se De meios burocráticos Para a realização Dos bloqueios Além de Não cumprir Com o dever De segurança Em favor Das correntistas Gente Percebam isso Aqui Eu vou até Aumentar pra vocês Acho que até Ficou melhor aí É que Não tá Redimensionando a tela Tá, gente Não cumprir Com o dever De segurança Em favor Das correntistas Pois não Se utiliza De um serviço Bancário Eficiente Transparente Seguro Gente, isso aqui É a decisão Do juiz Conforme o Ministério Público Mesmo tendo As representadas Apresentando Administrativamente A situação A caixa A instituição Financeira Negou o pedido De restituição Dos valores Alegando Não ter sido Demonstrada Fraude Eletrônica E que Mesmo que Houvesse A referida Prova Seria considerado Um golpe Externo Que não Enseja Responsabilização Civil da caixa Pelos prejuízos Causados Gente Observe 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 Isso Gente Não adianta Os bancos Vão fugir Vão 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 falar Que não são Vítimas Vão Gente Aí é que tá Como é que aconteceu O golpe Tá, isso aqui Pra vocês Entenderem É o golpe Do Motoboy Golpe Do Motoboy Você não sabe Qual que é Esse golpe Tá aí Numa live De reprise Há algumas Semanas E também Tá aqui No meu canal Então Gente Essa Súmula Deixa eu terminar Nessa live Correndo aqui Súmula 479 Deixa eu pegar De novo Aqui Gente Anotem ela E é o que eu enxergo Zuleide Eu enxergo isso aqui Tá Responsabilidade Da caixa Marco Orelha Seu caso Foi semelhante Todas Que a gente Tá indo Contra aquele Banco Seria isso Tá Gente Eles são responsáveis Sim Gente Então Por gentileza Finalizando Essa live Aqui Com a graça De Deus Uma hora E pouquinho De live Graças a Deus Gente Me sigam Em todos Meus canais Por gentileza Aqui abaixo Tá o telefone Nosso Tá o nosso Pix Siga Por gentileza O canal Da minha esposa Gente Por gentileza Por favor Por favor Vou ter que implorar Igual o pessoal Fala Siga o canal Da minha esposa Por gentileza Tá aqui Siga o canal Da minha esposa Carine Barbosa Maravilhoso Daqui a pouco Ela já tá fazendo Live com a gente Aí também Tá ok Gente Sigam o canal Da minha esposa Carine Barbosa Carine Barbosa Juro que eu coloco O link aqui Vocês seguem também Gente Todas as dúvidas Que vocês mandaram Durante essa live Como eu já venho Preparado Aquelas perguntas Que não foram respondidas Na quarta-feira Fique tranquilo Que daqui a pouco Eu assisto Essa live de novo Pego as perguntas Gravo muito mais vídeos Aí vou soltando No decorrer do dia Da semana Por isso Mas é importantíssimo Você ativar Todas as notificações Sempre fale o horário Que você tá assistindo Aqui nos comentários Pra mim Por gentileza Isso é muito importante Sempre fale todos os horários Que você tá assistindo A minha live E de onde De qual país Curte Compartilha Deixa seu joinha E manda Pra todos os grupos Que você tem De amigos Conhecidos Parentes Pensionistas Servidores públicos Por gentileza Compartilha informação Compartilhe bem Finalizando essa live Aqui Sigam o canal Da minha esposa Karine Barbosa Tá ok gente Excelente dia Excelente tarde Excelente noite Excelente madrugada Deus abençoe muito você Um final Maravilhoso De semana Final maravilhoso Nesse final de semana Que Deus abençoe Muito a sua vida Prepare a gente aí Depois de amanhã Domingo Pro início da semana Domingo do Senhor Gente Deus abençoe muito você Até mais Domingo do Senhor